Outra vez? Outra vez. O Mister disseram-me que não podia que foi dois dias. Já foi duas vezes finas. O Mister já está a pensar no Cuiabá. Acho que era o Pedro de Portugal. Acho que era as duas a apontar para mim. Quantos cantos teve Portugal no jogo com a Islândia? 7, 9, 11 ou 13. Eu sei que foram muitos. Não foram tantos como aquilo estava a pensar. Cheguei a uma certa altura e estava a um 8. Perdeu a conta. Estava a um 8, mas depois perdi a conta. Então não responde a 7, António. Não, 7 não foi. 7 já eliminaste. 11 ou 13 será? Alguém sabe? Não, aí não. Não sabes. Está lá escondido. Há coisas que não tem nada. 11! 11 é um bom número. 11 é um bom número. O maior número de faltas contra Portugal nesta fase de qualificação foi o Lichtenstein, o Luxemburgo, a Bosnia ou a Islândia. E aí estão dois Ls. Muito bem. E agora, António? Sei lá qual é que foi. Passa a média, António. Olha, olha, I, L, B... Diga-se que é outra vez na C. Sabe, Jornal? Não sabe. Ninguém sabe. Luxemburgo. Luxemburgo, B. C, B. Este foi o resultado mais desnivelado, António. C, B. Foi em teoria e foi A. É assim, eu recordando o jogo da segunda, da terceira, a Islândia fez muita falta. A resposta já está. A resposta já está. Mas sei que tinha falta demais. Apá. Apá, parei, deixa-me ir embora. Não posso sair daqui. A próxima não sabe. Ó, Flavinho, eles queriam que ele fizesse em Islândia, já viste? O Miguel está desconfortável. O Miguel está desconfortável. Qual destas seleções ainda não sofreu golos na fase de apuramento do Euro? Isto o António não sabe. Áustria, Bélgica, Cheque e Hongria. Hã? Ó, António, se acertar esta, pague um jantar onde quiser. É pá. É pá, deixa-me concentrar. É pá, eu não arriscava. Não, não, arrisco, não tenho hipótese. Áustria, então foi C, B, C, B, C, B, C, B, D e Hungria. Hungria. Eu ia para a Checa. Eu também ia para a Checa. A Checa é do grupo do Fernando Santos, da Polónia. Eu pensava que ele ia acertar. Ah não, mas então não. A resposta está. A Checa. Não, não. É para todos. Eu disse que pague-lhe o jantar. Isto é um jogo de equipa, Miguel. É pá, Miguel. Se eu acertar, pagas para todos. Se eu errar, pago eu para todos. É lá. É, é, é o Miguel. É pá, vamos embora. É pá, vamos embora. É pá, vamos embora. Vamos comer, vamos. Não, ouve. E é para todos, para as câmeras e para todos. É, 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 é. Vamos fazer assim, para a cidade inteira. Não pagamos para toda a gente. É bifé, mas para todos. Vá. Quantos golos marcou o Sporting durante os play-offs? Quais play-offs? Os de futsal, António. Ah, de futsal? Sim. 30, 32, 34 ou 36. Ah. Mas esta é época? Sim, sim. Nos play-offs esta temporada. Se afinal ainda fazia as contas, agora tudo. Ai, é com o Caraças. Olha, estou bem arranjado. Afinal sei agora. António, eu só não já... Você não sabia nenhuma e acertou três. Olha, então vou dizer. Pior é quando ele sabe. Olha, vou correr um risco no Caraças. Podia fazer a média. Mas? Foi C, B, D. Ainda não foi o A. Vou ao A. Para o que Deus quiser. Ah, 30. Na final foram duas, António. O Miguel está a sapo. Não, ele está a sapo. Ele acertou. Ele acertou, pá. Está a sapo, tá? Ou vai fugir agora? Quase a sapo. Está certo. Para o Miguel. Ai, o Caralho. Abra, voltam-te. Estão convidados. Não esqueçam. Ah, não sou. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Comvidada. É que isto devia ter sido um compromisso de programa. É já. Olha, até o seu pão se veio ali. Oh, Alex, também estás convidado para o jantar. Viste, viste. Lá viu esta caminho que hoje é do Miguel. António, oh Pedro, daqui são dois. Daí são dois, é. Olha, olha, já vamos arrancar. Vamos arrancar, já. Que coisa linda. Isto é inacreditável. Estrela, prepara. Depois disto, o Mr. Quincy vira aí de feito. Veste o fato, o Estrela vai de fato e tudo, o Estrela. Meu Deus. Fechamos o cuíço. Exatamente. Não é nada. Estava à espera de uma grande...